E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do COD Infinity Warfare, bora aí continuar nossa série né, agora eu vou mostrar uma outra arma aqui, até criei umas classes né, vou mostrar essa Type 2 aqui ó Uma arma que eu joguei pouco né, ela desbloqueou tem pouco tempo pra mim, eu já deixei no esquema aqui pra gente testar tá, deixa eu ver se tem outra coisa aqui, silenciador Cara eu vou colocar o silenciador nessa parte viu Tá Vou deixar sem camuflagem, quero mostrar ela pura né, sem nada mesmo assim, sem nenhuma camuflagem Pra vocês verem como que é a arma Ela tem um negócio legal, se você apertar o triângulo, segurar, ela cria duas pistolas né meu, tipo um akimbo tá ligado, bem legal Vamos lá, vou fazer só uma partidinha Que nem eu tô fazendo, que nem eu fiz com os outros né, os outros vídeos mostrando as armas Vamos lá Bora fio Os caras animados hein mano Os caras tão animados hein Deve jogar só isso aqui velho Aqui tem uns drones mano, que fica voando, que você pensa que é inimigo tá ligado Esse mapa aqui é muito bizarro Tem um cara ali ó Nossos adversários retomaram a dianteira Aqui é o seguinte ó Ah tá Aí ó Mano esse mapa é muito bizarro velho, muito bizarro velho Tem umas entradas que não tem como você saber da onde o cara sai velho Eu tô me acostumando com ele ainda Aliás eu tô me acostumando com o jogo né Cadê o cara velho Ah ele tá usando a mesma arma que eu Aí sim cara Delicinha, peguei o cara ali nas costas Ó Tá vendo, o cara fica só parado esperando velho Aí é osso né Deixa eu ver se eu pego ele aqui mano Igual É 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 Peraí, ó O inimigo lançou um Vant-R Deixa eu ativar aqui Vai lá, ô Que merda, mano Ok Boa 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 Puta, eu não posso perder um skill assim, velho. Tinha outro cara passando, mano. Boa. Mano, olha isso. É bizarro, né, velho? É bizarro, né? Mano, eu caí ali no limbo, velho. Que porra é aquilo? Será que, mano? Eu vou morrer, mano. Tem um cara ali. Oi? Caralho, mano. Alvo, sem cobertura. Tava de casalzinho ali, né? Seus porra. Ó, levei dois, cara. Coisa linda, hein? Eu gosto quando é assim, velho. Baixa dupla. Quem não gosta, né? Vocês nem vão acreditar porque eu fiz isso, mano. Tem um tipo de uma mosca aqui no meu quarto, enchendo o saco, tá ligado? Mosca maldita. Cadê você, champs? Espera aí, mano. Ponte-R aliado, entrando no espaço aéreo. Ah, mano. Puta, deixei de matar um pra morrer no outro. Que alegria de morrer. O cara morreu muito tempo. Meu Deus do céu, cara. Que sofrimento, mano. Estão vindo daqui. Eu vi o cara vindo. Mas eu já tinha pulado já. Olha lá. Agora que eu tô aqui, ó. Os caras não aparecem, né? Não apareceu. E me ferrou ainda. Beleza. Um negócio de ficar matando esses caras aqui. Ele com a N-V4, velho. Sem chance pra mim, mano. Puta, vem SEMA ainda. Consegui ficar positivo? 22 barra 18. Tá bom. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo aí. Hoje mostrando a Type 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei. E adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Grande abraço. E até o próximo vídeo. Bom trabalho. Falou. O comandante ficará satisfeito. O comandante ficará satisfeito.